Fala pessoal do QCA Podcast, estamos aqui mais uma vez no Labrief, na 16ª edição, na cidade de Los Angeles, aqui em Culver City. E aqui do meu lado está o doutor advogado, o doutor Felipe. Muito obrigado, doutor Felipe, por participar com a gente mais uma vez. Muito obrigado, é sempre uma honra estar com vocês. Ah, e lembrando que a sua empresa e o senhor são os patrocinadores também desse evento aqui. Qual é a importância de... o senhor que é americano, casado com uma brasileira, e está sempre fazendo esse trabalho de apoiar o mercado brasileiro aqui nos Estados Unidos? Não, com certeza, isso realmente é um sonho ser realizado, porque os artistas, para nós, os nossos clientes artistas, eles sempre nos lembram que é importante ir atrás do sonho, né? Eles literalmente estão indo atrás do sonho que eles tinham desde a sua infância. E às vezes, como adultos, a gente esquece que é importante sonhar. Então, gostamos muito de representar essa comunidade. E esse festival representa a oportunidade para essas pessoas que têm esse sonho, que têm esse talento, mas que precisam de uma plataforma para mostrar para o mundo o que eles são capazes de fazer. Exatamente. E é muito importante também que o pessoal use vocês como exemplo, vocês empresários, como exemplo, para poder apoiar mais os nossos trabalhos aqui. Produzir coisas aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é muito difícil. E é um orgulho para mim saber que você gosta tanto da nossa comunidade. Pode se casar com uma brasileira. Ah, não, mas... E além disso... Teve que levar uma lembrancinha para casa, né? Não é? E para você que quer saber mais sobre o trabalho do Dr. Felipe Alexandre, você pode entrar no Felipe Alexandre no Instagram para poder consultar, saber sobre vistos, como vir para os Estados Unidos, a melhor forma. Exatamente. As ferramentas para alcançar o sonho americano. É isso aí. Que essa é a podcast. Volta daqui a pouco com muito mais para vocês. Não saia daí. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.